Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José de DC. Galera, hoje eu vou mostrar nesse vídeo os 15 golpes de judô mais famosos, tá? Pra quem não sabe, eu treino jiu-jitsu, judô, sua faixa azul de jiu-jitsu. E vou mostrar pra vocês algumas técnicas de judô, tá? Lembrando que essas técnicas de judô também se aplicam no jiu-jitsu, beleza? Antes de tudo, já se inscreve aí no canal e já deixa um like. Bora lá pro Tatiana. Galera, os golpes que eu vou fazer vai ser num boneco, tá? Porque eu não tenho nenhum parceiro de treino. Então eu vou tá fazendo aí num boneco de treino, beleza? Bora lá. Então, Aline, pra fazer aqui o Sotogari, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é manter essa pegada que eu tô fazendo aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pegada aqui na manga e aqui no outro lado, como se fosse o kimono aqui do boneco, tá? O que que eu vou fazer? Vou dar um passinho pra frente com essa perna, tá? A perninha da esquerda aqui, ó. Passinho pra frente. A outra perna eu vou vim, ó, pra passar como se fosse a rasteira, né? Com essa rasteira simples aqui, tá? O nome é o Sotogari, né? Rasteira. Então eu vou passar a perna aqui. A hora que eu passar essa perna na frente, eu empurro o meu adversário pra frente. Ao mesmo tempo que eu empurrar pra frente, eu exercito com a perna de trás, a rasteira. E derrubo, tá vendo? Então pra fazer aqui o Sotoguruma, mesmo princípio, tá? Vou pegar aqui na manga dele, como se fosse a manga aqui do kimono. E a outra mão aqui do outro lado do braço, tá? Da lapela aqui do kimono. O que eu vou fazer? É o mesmo esquema. Vou dar um passinho aqui, ó, com a perna esquerda. Passinho pra frente. Vou empurrar meu adversário. E quando eu empurrar meu adversário, eu não vou só nessa perna. Eu vou nas duas pernas, tá? Então essa é a diferença do Sotogari, do Sotoguruma. Em vez de eu vir aqui com uma perna só, eu vou nas duas pernas lá de uma vez, ó. E projeito, tá vendo? Bom, galera, pra fazer aqui o Sotogari, é a mesma coisa que o Sotogari, só que agora é na perna de dentro. Não é na perna que tá por fora aqui, ó. É na perna aqui de dentro. Então eu vou fazer esse movimento, ó. Imagina ali que a perna tá... O adversário tá um pouco aberto. O que eu vou fazer? Eu vou dar um passinho aqui pro lado, ó. Com o meu pé vindo pro lado. Passinho pro lado. Entrou com a perna de trás. E essa perna que deu o passinho pro lado vai entrar aqui dentro, ó. E aí você puxa. Projetando o oponente. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui. Dei o passinho. Entrou. Projetou. Pra fazer aqui o com o Sotogari. Eu vou vir fazer aqui no mesmo esquema do Sotogari, né? Perninha aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou, em vez de eu vir com essa perna aqui, eu vou projetar essa perna aqui na minha frente. No mesmo tempo que eu projeto a perna, eu ando pro lado, ó. Andou pro lado. E bateu a perna lá. A perna que tá por fora. Pra fazer aqui o Oshigari, ó. Aquele mesmo esquema do Oshigari. Eu vou fazer aquele mesmo esquema de passar a perna por dentro da perna do adversário. Só que eu vou passar com essa perna aqui agora. Não é mais com essa. É com essa perna aqui, tá? Eu vou vir. Dei um passinho pra frente. E jogo. A perna. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó. Dei um passinho pra frente. Jogo a perna. E puxo. Galera, pra fazer aqui o Ponsor Inargue, eu vou entrar aqui, ó. Com essa perna. Aqui, ó. Olha o pé. Ele vem aqui. Quando eu entrar com essa perna aqui, o braço que eu tô pegando, eu vou soltar a pegada. Do outro lado. Solteiro pegado do outro lado. Eu vou entrar aqui no braço dele, ó. Entrou. Subiu aqui, ó. Subiu o braço. Baixou o quadril. E aqui não é a força minha de puxar o braço que vai derrubar ele. É o meu quadril, ó. E vai projetar ele, beleza? Galera, pra fazer aqui o Koshiburuma, ó. É o mesmo esquema do Ipon Seinai. Só que agora eu não vou entrar com o meu braço aqui. Eu vou entrar com o meu braço em cima aqui da cabeça dele, ó. Agarrando a cabeça dele. Tá agarrando aqui a nuca. Peguei aqui a nuca, agarrei aqui. Vou fazer aquele mesmo esquema, ó. Virar o quadril. Virou o quadril. Ó, só jogar aqui, ó. Vou empurrar ele. Vou projetar. Galera, pra fazer aqui o Ogoch, ó. Mesmo esquema. Pegada no braço. Vou soltar a outra pegada dessa mão. Tá? Soltou a pegada aqui da mão. Vai ali nas costas dele, ó. Vou entrar com o quadril do mesmo jeito que eu fiz com os outros. E aqui eu puxo com o meu quadril, ó. Projeto. Galera, pra fazer aqui o Uki Gochi. Muita gente confunde o Uki Gochi com o Ogochi. O Ogochi é quando eu entro com as costas inteiras no quadril do oponente. O Uki Gochi é só esse lado das minhas costas, ó. Ogochi, costa inteira. O Uki Gochi só aqui do lado, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa. Olha a roupa. Entrou só de lado. E projetou. Galera, pra fazer aqui o Uki Gochi. É muito simples. Não tem segredo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um passinho aqui pro lado, ó. Ô meu pé, ó. Passinho pro lado. A perninha que tá parada vai pra trás. E agora a perna que eu entrei de passo, eu vou botar ali do lado do pé dele, ó. Aqui. Aqui. Botei do lado do pé. Projeto. Beleza? Galera, aqui pra fazer o Harai Gochi, é o mesmo esquema do Kushiguruma. Eu vou entrar com a minha mão na nuca dele aqui. Só que aí, o que eu vou fazer? A hora que eu entrar aqui com o quadril, eu vou passar essa perna aqui, ó. Aqui, levantar. Quando eu levantar, eu dou uma Upa com o quadril, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá aqui. Entrou, passou o quadril. Entrou o Upa. Beleza? Galera, pra fazer aqui o Ubu Ruma, ó. O Ubu Ruma é a minha perna aqui no quadril dele, ó. Nem no pé, nem na perna. Em cima do quadril. Ó a minha perna aqui. Então eu vou entrar, ó. Puxou. Entrou com a perna em cima do quadril. Projetou. Beleza? Agora, pra fazer aqui o Tomainag, ó. O Tomainag é uma técnica de super invasar. É uma técnica de sacrifício. O que é que chama sacrifício? Porque eu tenho que me jogar. Eu me jogo com as costas no chão pra derrubar o oponente. Se você me enxudou, se você cair de costas no chão, você perde a luta. Então, por isso que é o super invasar. É um sacrifício que você faz pra tentar projetar o oponente. Então, aqui, ó. Eu vou andar pra frente. A perna minha aqui, ó. Da esquerda, ó. Eu bati no chão. Quando ela bater no chão, eu vou cair. E no momento em que eu cair, essa minha outra perna aqui, ó. Ela vai lá no quadril dele e puxa ele pra trás. Então, ó. Dei o passo, sentei. Projetou. Vai fazer aqui o Sasai do Sul de Kumiachi. É muito simples, tá? Eu vou puxar o meu oponente pra mim. Fazer o Kuzusha, ó. Kuzusha é desequilíbrio. Desequilibrei. No momento em que eu desequilibrei, ó. Essa minha perna aqui, ó. Ela vai lá no pé dele, ó. E projeto. Pra fazer aqui o Serenotosh, ó. É a mesma coisa do Serenai. Só que eu não vou ficar de pé. Eu vou entrar com o meu joelho lá no chão. Tá? Vou entrar embaixo dele, ó. Então, daqui, entrou, aqui, ó. Puxou. Projetou. Bom, galerinha. Então, esses foram os 15 golpes de judô. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Já deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui.